Bom pessoal, meu nome é Giancarlo, sou do Rio Grande do Sul e quero dizer pra vocês que esse método do Mike in Music via internet tem me ajudado muito eu sempre via procurando material pela internet, até que achei no Youtube partes dos vídeos do Heitor entrei em contato, comprei e não me arrependi estou estudando, estou aprendendo, estou com uma desenvoltura em escala e recomendo a todo mundo, tem me ajudado muito no meu humor na igreja e tenho feito solos que eu nem imaginava que podia fazer recomendo a todos, muito obrigado Heitor